Música Governo Timor-Leste assina acordo especial investimento com a empresa Pelican Paradise, o Grupo Limited. Ministro Coordenador de Assuntos Econômicos Joaquim Amaral lhe disse no discurso até que o acordo é importante que se mete em membro do governo roto a sua segurança para o investimento. Joaquim Amaral Mós agradece a parte roto que se envolva em projetos desde o início de que o projeto está no início. Joaquim Atutã, o investimento roto se a parte entre o Tassitolo e o Tíbar onde transforma a área referida para o futuro Timor e da Nebe Diagliu. O investimento é significante para o Tampassá. O Tampassé transforma completamente a zona de Nebe, a zona turística de Nebe. E no futuro Diagliu, o Tampassé transforma completamente a zona turística de Nebe. a requalificação ambiental, a ambientes de Nebe, a reflorestação, a campo golfe, a infraestrutura ser suporta atividades hotelarias de Nebe, não se integra facilidades de saúde, não se facilidade de educação, não se integra facilidades de educação, não se integra facilidades de saúde, e não se integra o investimento turístico, não se integra o Tampassá. Presidente e Diretor Pelican Paradise Group Limited, da Tampassá. Presidente e Diretor Pelican Paradise Group Limited, da Tampassá. Presidente e Diretor Pelican Paradise Group Limited, Ita precisa serviço a muito, o Limã-Bamalo, o governo, o política governo Nian, o de determina o desenvolvimento, o aumenta o valor, a sinceridade, a integridade, mas Ita bel-hetam benefício, barra e dané. Além da nem ministro, presidência, conselho-ministro, Fidelis Manuel Leite, Magalhães, Lori Govarno Nianaran, aprecia o investimento bote, também se beneficia o povo timor-leste. Investimento em dané, sem e até os práticos, sem a loja. Também sabemos que o Cidita considera esse investimento estratégico. Se irá ser louco, se irá ser louco, o T-Cira, facilidade de Cira. Pega-te no Paralá, se buca ema para a maitoba e o T-Cira, Cira-lá que se há a promoção do Timor-Leste, lá o Timor-Leste, mas há a promoção da Cira. E receita se rebeita reta, o T-Cira. Lá hoje, para o orçamento geral, o Estado, uma vez, se irmos, para quê? E ter projeto estratégico, se irá ter investido, a neção porto, aeroporto, lá sai elefante branca. Se irá projeto, se irá, se irá, se irá gerar oçã, se irá, nem sequer, garante manutenção, nem sei lá, nem sei lá. Também devem acabar a sobrevivência, Timor-Leste, para a continuação do Timor-Leste, pós, petróleo, diversificação da economia, não participação, não parceria no setor privado, nem passo estratégico da nação. Acordo do Investimento Pelican-Paradise, Rahu e Atinangri-Hongrua Ualu, tempo, Xanando Guzmão, mas sai no dar primeiro-ministro. Dura informação, investimento especial, se implementa, foi um fulantolo, se assina acordo, Rahu quedas, e serviço, depois fulantolo, se assina acordo, investimento, se irá, e harai, ou luam hectares, ou rihun, atos limaresim, ou total, orçamento dolar americano, tocam atosito. Leopoldinha de Carvalho, Adérito Ximenes, GMN.